Diante de tantas mortes e todo mundo com medo de morrer, não adianta falar que não está, porque todo mundo tem medo de morrer. Quem quer ir para o céu? Eu! Quem quer ir hoje? Ninguém, porque você quer viver, a não ser que, sei lá, está com depressão, está desnorteado, está, né? Mas o normal é a gente querer viver, porque é um instinto de vida, nosso instinto é de vida, não é de morte. Mas aí é que está o cristão, conforme ele vai crescendo na fé, amadurecendo, a ficha vai caindo, que a vida não é só esse corpo. Às vezes demora para a gente entender, e às vezes não é questão de entendimento, é fé. Não adianta estar aqui, tem que chegar aqui. E às vezes a viagem é mais longa, é a viagem daqui até aqui. É aqui que a gente precisa realmente ter essa confiança, que como diz a palavra, somos peregrinos longe do Senhor. Enquanto estamos neste corpo, neste mundo, somos peregrinos longe do Senhor, como aquela música lá da Shalom, não é? Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. Mas no fundo, no fundo a gente fica, ai, mas será? Porque se a gente confiasse mesmo, era como São Paulo, viver, morrer, para mim é lucro. Viver, como que é? Morrer para mim é lucro. Viver para mim é Cristo. Porque eles têm certeza, eles não duvidam. Os santos, claro que muitos morrem de velho, mas pega aí, sei lá, a maioria dos santos, morrem com 20, 30 anos, porque eu acho que a alma não dá conta mais de viver nesse mundo. Porque já experimentou o céu, já experimentou Jesus, amizade com Deus. E quando a gente tem essa certeza, isso aqui não é nada. Portanto, cheios de confiança, preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele. Quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. Todos nós temos de comparecer às claras diante do tribunal de Cristo, para receber o prêmio ou castigo. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o nosso dia, não sabemos a nossa hora. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo com coisa que você não vai levar. Gaste o seu tempo investindo naquilo que você vai levar por toda a eternidade. Ame, valorize quem está do seu lado, perdoe, abrace as pessoas que gostam de você, não guarde rancor e ressentimento no seu coração, valorize os pequenos momentos, não fique criando ilusões, somente se matando porque é o futuro futuro e a gente esquece de viver o hoje, que é o tempo que Deus nos dá. Vamos pedir a Deus, vamos pedir a Deus, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. A Ele a nossa vida, a Ele a nossa história, a Ele o nosso existir.